Olá meninas! Olá meninas! Hoje a gente veio fazer irmã mais nova versus... Irmã mais velha! Virei irmã! Vamos lá? Mamãe! Me dá mais suco? Mamãe já vai levar, meu amorzinho. Irmã, não é? Você sabe pedir as coisas, mamãe? Aqui, neném da mamãe. Obrigado, mãe! Nada, linda. Mãe! Oi, linda. Me dá biscoito? Por que você não vai pegar? Eu não quero. Me dá. Mamãe de mim é demais. Aqui, minha linda. Obrigada, mãe. Nossa, que delícia. Mãe! Oi! Mãe, traz um suquinho pra mim também. Ô filha, só o que me faltava, né? Você já tá muito grandinha. Para de rir. Que graça. Para de implicar com a sua irmãzinha. Eu não vou pra ela. Pra tá de filhas iguais. Você é mais velha. Olha aí. Eu sou filha, direitinho, iguais. Eu tô com a minha irmã em casa, mas ela tá brincando. Ai, vamos sim. Vamos marcar sim. Também, tô morrendo de saudade. Ai, eu também te amo. Também te amo. Ai, também. Eu quero... Pera aí. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Pegou o que, ô pirralha? A mamãe falou pra você não falar mais com esse menino. Eu vou falar pra ela. Eu vou contar pra mamãe, mas deixa que eu conto. Não fica se intrometendo na minha vida. Eu vou falar pra ela. Eu vou ligar pra mamãe. Daqui a pouco eu ligo pra você. Volta aqui. Volta aqui. O que foi? O que você quer pra você não falar com a mamãe? Uma caixa de chiclete. Um chiclete? Uma caixa com vários milhares de chicletes. Não, eu conto, hein. Tá. Tô com o telefone na mão pra falar com a mamãe. Eu vou colher. Sempre que eu descubro alguma coisa que ela tá fazendo, ela me dá. Ai, que legal. Vou esperar aqui. Chiclete, chiclete. Consegui um chiclete pra você. Mais. Mais. Tá bom, tá bom. Mais, 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 mais. Eu quero mais, quero mais, quero mais. Mais um. Chega. Obrigada, irmã. Agora eu vou falar tudo pra mamãe. Quê? Alô, mamãe? É mãe? Sabe a, 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 a Dani? Mãe, a Dani tava falando com aquele... É mentira, mãe. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade, mãe. Eu tava falando com aquele menino que você não deixa. Eu tava marcando um encontro, mãe. É verdade. É verdade. Na sua filha mais nova. Nova. Eu ia contar tudo pra minha mãe, porque eu não minto pra minha mãe. Entrou mentida, contou na frente. Agora a mamãe vai achar que eu tava mentindo pra ela. Que mentira. Devolve o chiclete. Não. Não. Devolve o chiclete. O chiclete do meu. Me dá. Ai, que saco. Eu não acredito. A minha mãe deixou eu ficar com o meu namorado aqui em casa, mas como ela não vai estar, a minha irmãzinha vai ter que ficar o tempo inteiro junto com a gente. Essa foi a condição da minha mãe. Já imaginou? Ninguém merece. As mães têm que confiar mais nos filhos. Oi. Entra. Eu vim ficar aqui com vocês, porque a mamãe mandou. Vamos brincar. Vamos. Vem, vamos pro parquinho. Vamos pro parquinho. Vamos pro parquinho. Vamos. Vou falar pra mamãe. Nossa. Vestibular. Muita coisa pra estudar. Eu vou ficar a noite toda acordada estudando. E você não para de fazer brincar no telefone, né? Eu não tô brincando. Muita pessoa faz isso. Você não faz porque... Porque eu tenho que estudar pra vestibular. É, isso mesmo. Faz a musica comigo. Eu nunca faço com você. Por favor. Faz sozinho. Eu tô estudando pro vestibular. Mas eu queria fazer com você essa música. Mas eu tô estudando. Olha quanta coisa que eu tenho pra estudar. Mas você não quer fazer comigo. Você tá estudando todo dia. Tá bom. Só um, tá? Iba. Vem. Vem logo. Antes que eu desisto. Vê essa dupla direita, hein? Eu nunca desisti. Não é ideal, nem perfeito. Procurar o problema. Pode me tirar tudo que tem. Só não pode me tirar as coisas boas. Que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz que canto. Passa uma canção. Eu vou que vou. Pai, ficou tão legal. Grava mais um comigo. Gravo 10. Sério? Só que não. Bom, meninas e meninos. Tem vários tipos de irmãs, né? Tem irmãs que... Que brigam. É. Tem irmãs que se dão bem. Que se dão bem. Tem umas que tem um pouquinho de ciúme. Principalmente quando tem uma diferença de idade. Tem gostos diferentes. É normal ter um pouco... Né? Essa coisa de... A criança. Aí a irmã mais velha que vai ter aqui em casa com a Nina e a Abel. Mas no fundo, no fundo, isso são coisas que acontecem em família. Mas no fundo mesmo, o que existe é um amor muito grande, né Bel? Entre todos os irmãos. Ele tem que se amar. Tem você que tem sua irmã aí. Tem que se respeitar. E saber que pai e mãe amam vocês igualmente. Às vezes tem uma... Faz alguma coisa mais por um do que por outro. Mas às vezes é porque aquele tá precisando de mais um carinho naquele momento. Mas pai e mãe amam os filhos. É. Do mesmo jeito. E os irmãos também tem que se amar e se respeitar aí. Beijão doce com gostinho de chocolate. Tchau. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e... Tchau, tchau.